Vamos começar aqui na Tailândia, a navegação, a jangada de bambu. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Tchau! Está com o maior cheiro de pinga. O piloto aqui acha que toma uma. O cheiro está. Eu sei que sai de pinga de aloj, porque o japonês cai, né? Está forte. Está forte, maluco. Parece que ficou... Serinho mesmo. Ih, Alã! Você que fala... Conheço, conheço. Conheço quando o nego bebe. Você que está louco ali, vai com a trajeite, hein, Alã? Está sem prática. Ih, olha só! Olha o rapido! O que você manda? Ai, olha só o rapido! Caralho! Ai, olha só! Ai, olha só! É muito legal! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É muito legal! Uhul! Uhul! Parece com o Rony, ele Não parece? Olha o Rony O olho dele Eu dei sorte de ter saído na areia Esperado? É, porque o barco estava fundando Ele falou para descer, ué Rato Timbambu, Tailândia, Chiang Mai Chiang Mai, tem que fazer, gente, ó Natureza, as montanhas A gente tem que estar nas montanhas da Tailândia Olha os chalezinhos, ó Olha esse aqui Né? Maneiro, ó, varanda É Parece de mala É, amor, pode dar um tempo Tadinho Cuidado, deixa eu filmar você, ó Como é que está a situação do condutor? Olha lá, gente, os elefantes ali na navegação aqui Está nosso barqueiro aqui que já lambeu os saques Tá falando sozinho, tadinho Bebinho, bebinho, ó Olha, era Tá vermelho, mano Tá vermelho Tadinho Mas o cheiro não é aquele cheiro Parece um cheiro de Lembra um cheiro de baunilha, maluco Não é aquele cheiro forte, não, entendeu? Adocicado É, é o cheiro mesmo, adocicado Pois é, como é que a cachaça não ia ter açúcar? Tem que ter, tem que ter açúcar Tadinho Fala aí, Alan, do macarrão do almoço Que ao invés de trazerem o sal, trouxeram um pote de açúcar Olha o cachorro Bonito, né, aqui assim, na floresta Vem pra beber água É Cachorro bonito, né Olha lá É a água do rio que dá o brilho do pelo Poxa, que pena, né Que a gente não conseguiu filmar aí, tomando banho Ai, essa toda de palhinha, ó De palmeira Olha lá eles lá na beira, olha lá Elefante lá na beira Um barqueiro O barqueiro tá agoniado Uns amiguinhos Ah, tem um pessoal ali, ó Será que é turista? Acho que termina aí, né Não, é 40 minutos Não, para na cidade já Vai deixar aqui na cidade Que cidade, garoto? Se a gente tem que tomar banho Não, não Tadinho Tadinho O barqueiro tá doidinhozinho Tá doidinhozinho É Se ele quiser ficar sentado Eu piloto essa merda Tá nem ali Eu dirijo Tudo vazio, né Deve ter uma mosquitada Mas choveu bem aqui Mas bem suja, hein Não, olha a latinha lá, ó O que é que eu mostro? Garrafa Ali, ó Olha lá Garrafa rosa Olha lá Cheio de garrafa de Coca-Cola Quer regular? Olha lá o lixo lá, ó Cadê a preservação? Cadê o Greenpeace? Nada a ver Daqui a pouco eu volto de novo Olha, ele tem coisa Um pernil, ó É Olha lá o outro Olha lá o outro Aqui, aqui, aqui Ih, olha lá Os que estavam tomando banho A família Aí os turistas estão andando no meio deles, ó Olha lá os turistas Ficam hospedados ali Ficam hospedados ali E uma galera lá, ó Tá vendo? Não tem tipo um lugar que você vai encontrar Nas fazendas É, nas fazendas E outra coisa, Alan Vou te falar Não existe mais aquele passeio Não existe mais aquele passeio Não existe mais aquele passeio Não, se ele levar a André tá bom O problema é ganhar dinheiro E do jeito que é Nem vai vir Por isso que Deus Não dá asa cobra Ih rapaz, isso ali ó Estão brincando Esse toleiro de lama é proposital, tá? Acho que ele se protege a pele Com o negócio de mosquito Por isso que ir pelo mosquito Acho que é isso Caraca E olha lá o boi daqui Com aquele chifrão Isso tem nos Estados Unidos, né? Não, não é esse não Isso é o colo Bom, é raça Aí, deu uma sorte Aonde a gente foi Olha a galera Tudo pra tocar, triscar no elefante É mesmo, né? Ia sair uma galera na foto Caraca Esse boi é muito maneiro E aí, vamos lá E aí, vamos lá E olha lá, aquele lá mergulhou. Olha lá. E é, mergulhou, tá jogando água pra tomba, ó. Olha o cano, ó. Ih, acabou. Ah, vai aquela lá, será? Não. Não. Ih, rapaz. Ah, ele tá esperando os elefantes saírem. E agora que eu não entendo o que ele fala, não sei se ele tá doidão. Acabou de vomitar na tua frente, Alain. Você não viu. Puta merda. Tá gofando. Ih, tem uma linha. Desmaiou? 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 O que é a sua profissão? 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 O que é a sua profissão?